. Veste-se, acende a cabeça pela abertura, ajuste-o à volta da cintura, enche automaticamente puxando o colidão com a etiqueta colorida. O passageiro-se deve encher o colete ou abandonar a aeronave. Leitura dos filhos de segurança completa de todas estas indicações. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, let's show to use left jacket. There's a left jacket in a pouch under it seat. Pull it over your head, adjust it around your waist, for the left jacket inflating medical distress with a colored deck. Presses on the flat air, let's check it on the magnifying aircraft. We are recommended to release after the instructions. Take your point. I'm afraid I'm not going to let this one. I am, I am, I am... I am, I am, I am, I am... I am, I am, I am... I am, I am... I am, I am, I am going to let this one. I am, I am... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL